Emílio Santos Divulgações Que música você curte mesmo? Eu gosto disso! É muito adulto! Carolina, tem o cheiro que ela tem Carolina Carolina, gente que nunca dançou Carolina, desse dia de dançar Carolina, só por causa do cheiro Carolina, todo mundo tava lá Carolina Carolina, todo mundo tava lá Carolina Carolina, foi chegando o delegado Carolina, pra olhar os que dançavam Carolina, o xerife entrou na dança Carolina, e no fim também cheirava Carolina Carolina, Carolina, e no fim também cheirava Carolina Carolina, aí chegou o dono da casa, o dono da casa chegou com a mulher, chamou a atenção de dona Carolina, dona Carolina vem aqui, o povo anda falando aí que a senhora tem um cheiro diferente, é verdade Carolina, não sei disso não, a invenção do povo, a invenção do povo, a invenção do povo, então dá licença Carolina, Carolina, eu quiser estar por lá Carolina, pra dançar contigo o chão Carolina, eu também dá luxurinho Carolina, e o sungar no português Carolina Carolina, 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 eu quiser estar por lá Carolina, pra dançar contigo o chão Carolina, eu também dá luxurinho Carolina, e o sungar no português Carolina, Carolina, Carolina Carolina, 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 e o sungar no português Carolina, 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 Carolina Carolina, Carolina Carolina Tchau, tchau.